Olá, estudantes do oitavo ano. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os carboidratos. Então acompanhem comigo na tela. Carboidratos, será que você consome muito ou pouco? Você sabe o que é esse nutriente? Então vamos ver o que ele é. Os carboidratos são macronutrientes. O que é um macronutriente? É aquele que eu preciso consumir numa grande quantidade. Os carboidratos podem ser classificados então como alimentos energéticos. Eles são energéticos porque eles vão nos dar energia, pois fornece energia para o nosso organismo. Sabe quando você acorda no início do dia, faz todas as atividades. Anda de bicicleta até a escola, faz a lição, conversa com os amigos, educação física, depois um curso, assistir televisão e outras atividades. Até o final do dia quando você dorme, todas essas atividades você precisa de energia para fazer. E da onde vem essa energia? Dos carboidratos. Por isso eu coloquei uma pessoa correndo, caminhando. Olha, se ela não comer essa pessoa muitos carboidratos, ela vai ficar o que? Xoxinha, molinha, não vai ter vontade de fazer as coisas. O consumo excessivo de carboidratos pode levar o indivíduo a engordar, pois a energia proveniente desses alimentos, quando não utilizada pelo organismo, ela é acumulada na forma de lipídios, na forma de gorduras. Então vamos imaginar assim, os nutrientes são importantes para nossa saúde. saúde. Devemos consumi-los. Uma alimentação rica, balanceada, com uma grande variedade de alimentos, supri isso. A falta a uma pequena quantidade desses micronutrientes, vitaminas e sais minerais, e macronutrientes como os carboidratos, pode afetar nossa saúde. Então, consumir muito pouco nos afeta, mas em excesso também nos afeta, no caso de engordar. Repare bem naquela imagem. O que que acontece? Nós temos que ter energia para fazer as atividades. Se você consome uma quantidade suficiente e você pratica atividade física, você se movimenta, o seu corpo utiliza esses nutrientes, ou seja, ele quebra, ele queima e você não acumula no seu corpo. Mas o corpo é como se fosse um armário, lá da cozinha da sua casa. Quando você come demais, muitos alimentos que contêm carboidratos, o corpo guarda numa célula chamada adipócito e vai guardando a gordura lá dentro, porque o corpo não sabe o dia que precisa da manhã. Se precisar da manhã, ele vai consumir, ele vai usar o que está nessa célula. Só que todo dia nós vamos comendo, todo dia nós vamos comendo. Então, sempre vai ficar guardado nessa célula e vai dando esse aspecto e a característica de engordar a pessoa. O consumo excessivo de carboidratos simples, os refinados, também está relacionado, então, à obesidade. Um problema muito sério que acarreta em diversos outros distúrbios no nosso organismo. Não é só a questão das células de gordura. Uma pessoa obesa, e não importa ser um adulto, não é uma característica só dos adultos, existem muitos jovens com obesidade. Vai afetar outras estruturas, outros órgãos do nosso corpo. E diabetes? Você já ouviu falar? É uma doença causada, então, pela produção insuficiente ou a má absorção da insulina. Mas o que é insulina? É um hormônio que vai controlar a glicose, o açúcar no nosso sangue, ou seja, controla a glicose sanguínea. Essa insulina, então, é um hormônio secretado pelo nosso pâncreas, aqui na imagem, representado em amarelo, que controla, então, o nível de glicose no nosso sangue. A insulina funciona como uma chave para a glicose entrar nas células e ser utilizada como fonte de energia pelas pessoas. Nesse vídeo, nós falamos sobre os carboidratos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!